Música Olá amigas e amigos Este vídeo é para fazer um convite para vocês Convidar todos, todos os amigos aí que acompanham o canal E que gostam de marcenaria ou de artesanato com madeira Robistas ou profissionais Para o segundo encontro nacional de marceneiros do Brasil Este segundo encontro acontecerá em Fortaleza Lá no Parque Tambor Vai ter o patrocínio da Madeireira Giovanni E apoio do Purificadores de Água Purifique Então gente, todo mundo que gosta desta atividade Vai ter oportunidade de ir comparecendo a este encontro Participar de várias atividades voltadas para a marcenaria Envolvendo madeira, seja laminada, seja madeira maciça E produtos que são utilizados nesta atividade de marcenaria Hobby ou profissional e de artesanato É uma boa oportunidade para interação Para trocar ideias, trocar experiências, conhecimentos O primeiro encontro foi fantástico Aconteceu lá em Maringá, no Paraná E este segundo encontro promete muito A presença de muitos youtubers dessa área de marcenaria Já estão com presença confirmada O amigo Adilson Pieno, meu conterrâneo aqui do Espírito Santo O Ed Sozés, que é do Mato Grosso E tem o canal Tudo em Torno A Neia do canal Mulher Maceneira Rodrigo Piotro do canal Marcenaria Amadora A Valdênia Caracas do canal Tudo de Paz Que vai ser anfitriã deste evento, né? Que ela é de Fortaleza Juntamente com meu querido amigo e irmão Alessandro Ramalho O Will Araújo do canal Carqueará Garagem Eu, Eduardo Casagrande E outros que ainda estão para confirmar neste evento, tá gente? Então, mais uma vez, vai ser uma boa oportunidade de interagir Adquirirmos conhecimento, né? Mais conhecimento Trocarmos experiências, como eu já disse E fortalecermos essa nossa atividade de marcenianos robistas Ou profissionais também Valeu, gente? Muito obrigado, hein?